Estou aqui no Flea Market, que é um lugar que vende jogos, assim, é tipo a feirinha do rolo que a gente tem no Brasil, né? E eu dou uma olhada nos jogos que tem aqui, gente. O cara falou, isso aqui é tudo PS2, né? Tudo isso aqui é de 5 dólares pra baixo. Todos esses jogos aqui. Eu já separei alguns que eu mais gostei aqui. Guitar Hero 1, Guitar Hero 2, o 3, Midnight Club, Waze Combat. Depois eu mostro melhor pra vocês. Mas eu quero mostrar pra vocês as fitas aqui, ó. Fita de atalho. Tem muita coisa legal aqui. Mas aqui é só dinheiro e eu trouxe pouco dinheiro. Estou até vendo o que eu faço pra poder... qualquer coisa eu vou ter que voltar, ó. Salve, galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo do YouTube. E como vocês viram aí, eu fui num flea market que nada mais é que... Não tem como traduzir, porque se fosse traduzir ia ser mercado de pulga. Não faz muito sentido. Mas eu fui numa feira do rolo que tem aqui nos Estados Unidos. Onde o pessoal coloca ali os produtos à vontade pra você comprar. E aí você tem que... não tem nada, assim, personalizado, assim, que você... Por exemplo, ah, você tem tal coisa, tal jogo. Ou você tem controle de tal videogame. É assim, procura, se vira. E é isso aí. Se você achar, eu te dou um preço. Então eu encontrei muita coisa legal lá. Infelizmente não encontrei tudo que eu queria de Playstation 1. Mas vou mostrar aí pra vocês aí no vídeo o que eu comprei e o preço que eu paguei. Que vocês, olha, gente, eu quero ver quem vai acertar quanto que eu paguei em tudo que eu comprei. Bom, bora pro vídeo. Jogos de 360, PS3, tem bastante coisa, ó. Jogos de 360, ele falou que é pra ignorar esse preço que tem aqui na etiqueta. Aí eu tô dando uma olhadinha nesses jogos aqui, ó. Dá uns... Dance Dance Revolution, Suzuki, Tiger Woods, Socon. Eu tô olhando os jogos que eu mais... Lá tem um Rock Band. Guitar Hero Rock Band dos anos 80. O cara é bem gente boa aqui, falou que pode filmar e perguntei pra ele aqui que eu não ia nem filmar, gente. Mas tem umas coisinhas com os preços legais. Eu vou tentar tirar. Coloca aqui desse lado aqui. Eu vou tentar olhar de baixo, ó. Tem mais jogos lá embaixo, tá vendo? Deixa eu tentar ver aqui o que eu consigo fazer. Tá mudando assim, né? Ó, tem Madagascar. Vai passando, vai passando pra esquerda, isso. Ó, ESPN. Aqui, pra quem quer colecionar jogos, quem gosta de jogo de Playstation 2, gente. É muito legal. Muito jogo. Ó, olha o que eu achei aqui. Isso aqui, se não me engano... Nossa, isso aqui é muito raro. É óbvio que eu vou levar isso aqui. Deixa eu ver se tá com o manual. Olha só, gente. Com o manual. Deixa eu ver como é que tá a mídia. Nossa, muito legal. Com certeza. Esse aqui, com certeza, eu vou levar. É com toda certeza. NBA. Pra quem gosta de futebol, ó. Winning Eleven. Tem o Winning Eleven 6 aqui. Deixa eu ver que jogo que é esse aqui que tá virado, né? Nossa, ali tem um Minecraft Playstation, eu acho. Eu vou olhar. Hitman 2. Nossa, gente. Eu vou ficar maluco aqui. O que que temos aqui? All Stars. White. Aqui tem alguns outros jogos de outros consoles, ó. Jogo de Nintendo 64. Tinha ali um videogame. Ó o PIPA 2.000. Mas eu não... Ah, 2.000, eu queria o 98, que foi quando eu era criança. Nossa, eu vou olhar essa caixa aí. Continuar no PS2 aqui. Grand Turismo 2. Ah, Grand Turismo 2 eu tenho. Eu já tenho Grand Turismo 2. Já tenho essa versão. Se fosse a outra versão, eu até queria. Garoto Ultimate Ninja. Fazemos um menos aqui. Mafia. Deixa eu ver aqui se eu consigo... On the Shield Conflict. Tem alguns jogos, gente, que eu nem ouvi falar. Eu nunca vi. Tony Hawk's Proving Grounds. Uma quantidade de jogo, gente. É muito jogo. Isso que eu só tô aqui no PlayStation... Esse aí não. Essa aí é a versão mais difícil de conseguir. Nossa, cara, que legal. É, esses aqui foram os de PS2. Muito legal, né? Agora eu vou olhar os de PS1. Você viu? É, os Peter. Essas Peter são do quê? Super Nintendo. E tem Nintendinho em Tendinho. Nossa. FIFA 96. Agora eu vou olhar os de PlayStation 1. Os Pines Ray Bross X. Aqui é mais difícil de ver, né? Disney. 17, Virtual Pool. Segredo Turismo 2 eu já tenho, né? Parece que tá fechadinho. Combat. Raymond. Jazz. Tem muito jogo que eu... Nossa, tem muito jogo que eu nem sabia que tinha tantos a ser jogos assim. Nossa, que legal, gente. É, que a gente não teve jogos muito... Jogos originais assim, né? Vamos ver o que a gente acha aqui de... Eu queria achar alguns jogos de quando eu era mais novo, né? Minhas pernas já estão até doendo. Nossa, minhas pernas estão bem. Jogos. two restri. Core borders. Combat. Jogos em det reduces Collection 1, 3116. Air Combat. Minhas pernas, des��는 Schwab76. Minhas pernas é de exclusilt nós portémos區. Resc問 3116. Tirant-4 Se posicionar você. Um jogo de Playstation 1 Tem muitos jogos do que eu queria É uma pena Eu gosto tanto de colecionar em Playstation 1 Seria muito legal Coloca esse no Playstation no lugar, certo? Esse aqui DS Tem DS E as vezes eu achava alguma raridade aqui no DS, né? O DS é o quê? Entendo, o DS é um portátilzinho A seleção da Betinha Ele falou que tem uns jogos de 8 dólares Nossa, gente Ah, tá faltando um disco Se eu tivesse faltando um disco aqui Eu vou fazer isso por 5 dólares se você quiser Ah, ok Está faltando um DVD Olha os DVDs de bônus O jogo ainda está lá Mas é só os DVDs de bônus Ah, ok Mas pelo menos ele tem o bônus no manual Sim, é verdade Se você encontrar os DVDs de bônus de uma vez É verdade, isso é bom Eu vou levar esse aqui, gente Porque é 5 dólares 5 dólares 6, por favor 6 ou 5 6 6 6 Eu tenho 2 copias disso Ah, isso é 8 Ah, isso é 8 Quanto para isso? 8 8 Ok Não, veja se o outro é melhor do que essa Não, essa Ah, ok Se quiser, você pode misturar Se alguém tem um disco melhor Sim Não importa Não importa É a primeira vez aqui no mercado Você sempre vem? Ah, não É a primeira vez que eu estive aqui também Ah, isso é bom Ah, isso é bom Eu tive uma coleção grande no Brasil Eu sou do Brasil Um monte de jogos de Master System? Não, eu tive um Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 Ah, o que mais? Um monte de jogos que eu tive Então, eu fui para os EUA E eu tenho que deixar tudo no Brasil Então, eu estou começando a comprar novamente E minha esposa está muito feliz Você deveria ter mantido os jogos de PS3 Porque você poderia jogar no Americano Não, eu ainda tenho em Brasil Mas eu tenho que levar Com a família? Sim, com a família Ah, bom, bom, bom Eu acho que você vendu tudo Não, eu não vendi nada Isso é o que eu estou perguntando Porque eu não tenho o Playstation 2 Eu não vendi nada Ah, eu tenho muitas Sim, eu tenho muitas Eu tenho muitas PS2 Quanto em cada console Eu quero dizer, a única coisa que eu não tenho É tipo, super raro Eu tenho um 3DO Eu tenho um Sega CD Ah, isso é ótimo Enter the Matrix Olha esse Metal Gear Solid aqui Se não fosse de... Poxa vida Olha esse Matrix aqui com manual Uau Esse... Esse Xbox... De XJ... Xbox Ah, mas esse é de Playstation né? Sim Mario Wars, eu acho que ninguém tem Mario Wars... Tem de... Tem de... Tem de... Tem mais um Guitar Hero 2 ali Eu vi, mas eu já fiz a coleção aqui Não, mas vê se tá melhor, né? Não Eu tô melhor Ele falou que a mídia física Se tiver melhor no 1 Ele pode trocar Ele falou Eu não quero Pega ele aí O coisa Ah, esses daqui não é de PSP, mas eu não vi nada de Eu vou lê-los muito rápido Sim, eles são muito rápidos Ah, sim, eu vou lê-los Ah, sim, eu vou lê-los Obrigado 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 Esse... Esse... Star Wars Porsche Já te moto, já te vi Nossa, solteja Diana aqui Tá Nossa, mas eu queria até ter Pegado mais de PS1, sabe? O quê? Jogo de Playstation 1 Ah, mas aí vai ver se... Você conhece ele direito E aí ele tem mais em casa Ah Mas eu gostei da... A quantidade de jogo de PS2 que ele tem legal Ah, é Um monte Nossa, Forza Motorsport Ah, esse é o 4 Não sei que era o outro Você pode pegar o outro e colocá-lo na bolsa Ou na outra 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 bolsa Sim, PS3 Ah, eu acho que a única coisa que eu... É que não tem como saber que jogos que tem, entendeu galera? Aí você tem que ficar olhando A baixada aqui E olhando Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa legal aqui Vai ser legal se a gente achar Pena que a parte de PS1 dele Não tem tanta coisa, sabe? De PS1 É uma pena Eu tava doido pra fazer de PS1 Aqui é os jogos de esporte do Playstation 2 Mascai 99 Jogo da VARG Imagina que o meu cópio deve estar aparecendo Tem um jogo na carga? O que eu joguei? Ah, The Next Gen Não sei nem o que que é isso Eu quero ver esses que estão aqui embaixo Os de Super Nintendo J-Hero, Meiden Rock Band Como é isso? Eu levando as minhas coisas que eu comprei Minha mulher comprou Um monte de videogame também, né? Gente, eu vou voltar mais vezes aqui Vou voltar Agora, ó Vou mostrar pra vocês aqui Vou tentar passar lá na frente pra vocês Parei o carro ali E aí eu vou tentar mostrar pra vocês O que eu levei aqui Pelo preço que eu levei, gente Vocês não vão acreditar A única coisa que não deu, galera É que eu queria negociar um Playstation 2 com um cara Eu já tenho um Playstation 2 no Brasil Vocês já viram meus vídeos Eu já coloquei vídeos no YouTube Mostrando ele Só que ele tava querendo 100 dólares É o preço, mas... Com tudo original, ele falou Era tudo original Com cabo e tal, mas... Sabe como é, né? O que? Eu? É, galera Bom, vamos parar o mistério Vou mostrar pra vocês todos os jogos que eu comprei E... Aí eu vou falar quanto que eu paguei Bom... Aqui, vamos começar Guitar Hero Esse é o primeiro Guitar Hero, tá? É, claro Tá precisando de uma limpezinha Dos discos Até que tá um pouquinho arranhado Mas, assim, não é muita coisa Tá um pouco sujo Não sei se vai dar pra pegar em vídeo Acho que talvez não, né? Mas aqui... E veio com... Eu vou limpar depois Vou deixar bem bonito Que eu tô mostrando pra vocês Como veio direto lá da... Da... Do Free Market, né? Free Market nada mais é Que tipo uma feira do rolo Que tem lá no... Que tem no Brasil, sabe, gente? Mercado das Pugas É, chama Mercado das Pugas aqui Comprei o Guitar Hero 1 Peguei Guitar Hero 2 Ah, aqui tá com preço Depois eu vou... Esse preço tem nada a ver Vou arrancar aqui Guitar Hero 2 também Temos aqui a mídia Vamos ver como é que tá A mídia tem... Tem um arranhãozinho ali O ruim é que eu não tô Eu não tô com Playstation 2 aqui Pra testar, galera Eu não trouxe um Playstation 2 Mas uma tia minha Tá vindo aqui pros Estados Unidos Agora mês que vem Ela vai trazer uma Playstation 2 Então aqui Guitar Hero 2 também Com manualzinho Né? Que saudade da época que vinha Assim manual Capinha original Você pode ver até De onde colocar o... O Memory Card Guitar Hero 3 Legends of Rock Ok Aqui temos também Capinha original Mídia original Nossa, a mídia tá muito boa Tem um risquinho só Mas normal Mídia de DVD risca Olha isso Vou limpar Com o manualzinho Guitar Hero 3 3 Vou falar o 3 O TH tem que falar É difícil, gente Não é fácil não Eu peguei o Midnight Club Esse é o Midnight Club 1 Tá? Não tinha o 3 Que foi aí o clássico Do jogo de corrida Olha ele Ele até é roxo Esse tá bem riscadinho Mas eu vou dar uma limpada Legal nele Creio que vai funcionar Normalmente Vai estar bem riscadinho mesmo Mas pelo preço que eu paguei Não pode nem reclamar Manualzinho Ó Esse aqui foi o primeiro Não foi muito famoso Né? Não teve muita gente que gostou Mas eu quis comprar mesmo assim Porque eu gostei de Midnight Club Este aqui é o Gran Turismo 3 Essa é a versão do Bundle Que vem com o console Então se você comprava o console A versão do Gran Turismo 3 Vinha este Então temos aqui a mídia Um pouquinho riscadinha também Nada demais Também com o manual Né? Nossa, que saudade de manual, né gente? Capinha original aqui Pra pôr o Memory Card Também Em ótimo estado Peguei o Gran Turismo 3 Normal Esse não é a versão de Bendo Que vem com o console Né? Também mídia Nossa, essa mídia Tá impecável Tem aqui Uma sujeirinha Mas olha Impecável É de dedo Só tem uma sujeirinha De dedo E aqui também Manual também Olha Olha a qualidade do manual, gente Olha Olha Isso aqui tá novo Também Eu tive que pegar esse aqui Peguei Ace Combat 5 Eu acho que eu tinha visto Ace Combat 4 lá Esse aqui tá até com Com o adesivo que vinha Eu deveria ter pego o 4 lá também Não peguei E Vamos ver como é que tá a mídia A mídia tá um pouco arriscada Também tá arriscada um pouco Mas nada que a gente não Dá uma limpezinha Manual também Manualzinho Ace Combat 5 E olha isso aqui, gente Final Fantasy 12 Collectors Edition Que é o Steelbook Como vocês estão vendo aqui Tá um pouquinho Surrado Tem esses negócios aqui Que eu vou arrancar Vou deixar tudo muito bonitinho Depois eu coloco uns takes Pra vocês aí Deles tudo bonitinho Acho que você vai ter que ter Aquele negócio Que tira cola É, talvez eu vou ter que ter Aquele negócio de tirar cola Mas vamos ver como que vai saber Que vai ficar E esse não veio com o O bônus disc Foi o que o cara falou Não veio com o bônus disc Tá um pouquinho riscadinho Uma limpezinha também E tá até uma sujeira aqui Eu quero Eu vou passar um pano na mesa aqui Acho que era arranho Quem sabe eu consigo o bônus disc Pra completar esse aqui, né E ter o Steelbook E aqui Olha o manual, gente Olha o manual Novinho 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 Aqui Então esse eu peguei Porque eu achei muito bom E eu peguei o Simpsons Road Rage Que é um jogo Que muita gente gosta Aqui também Vamos ver como é que tá A mídia Ixi, a mídia tá um pouquinho riscada Deveria ter olhado A mídia do outro lá Que ele falou Que eu poderia trocar as mídias É, eu falei ainda Mas Se funcionar É o que importa E aqui O manualzinho Também Bom, gente Agora vocês siguem Na cadeira aí Que agora Eu vou falar pra vocês Quanto que eu paguei Nesses Todos esses jogos Então Um Joguinho Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Com esse Steelbook Steelbook do Final Fantasy Tá Tudo isso aqui foi Trinta e cinco dólares Trinta e cinco dólares Todos esses jogos Todos esses jogos Se fizer a divisão Dá três e pouquinho Cada jogo Gente Não tem como não ficar maluco com isso Ele tinha caixas e caixas De coisas que Eu queria ter comprado mais coisas Vou falar pra vocês Se eu pudesse Eu teria comprado mais coisas Mas olha Trinta e cinco dólares É muito barato Agora eu vou limpar Vou deixar tudo bonitinho E Vou ficar ansioso Pelo Playstation 2 Ele tinha um Playstation 2 lá É a versão Silver Versão Slim Silver O editor vai colocar aí na tela Pra vocês verem Eles estavam ganhando Cem dólares Também Nada que uma choradinha Uns oitenta Talvez não faria Mas Mas é isso aí gente Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou procurar mais Flee Market Tinha umas fitas de Super Nintendo Como vocês viram Nintendinho Mas eu não vi nada assim Que eu tava tão afim Alguns títulos não eram tão legais Principalmente Playstation 1 Porque eu amo Playstation 1 Quero muito fazer uma coleção De jogos de Playstation 1 Mas Era fraco Infelizmente Acho que ele comprou em lote lá O rapaz Deve ter comprado em lote Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal E deixa aquele like maroto Espero Valeu Tamo junto Fui